Olá galera, 6, 7 e galera eu vou pular aqui pra me ganhar aqui os negócios que eu expliquei aqui em outro vídeo E aí, tem um... tem um... tem um... tem um... cai aqui... só pra pegar isso, claro, só pra pegar isso Eu vou pegar e não me meter bala Olha lá, olha lá Não chegou Uma granada, galera É, eu acho que não tem o que ser não, hein Nossa Ano Se escarar, me pego Vamos ver se tem alguma coisa aqui na loja De... 16... não sei, isso aqui, 499 499 Isso 499 E tem um... Meators... 299 499 599 399 499 Os 699 799 699 1099 Tchau, tchau E aí 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 Você já ganhou o emoji? Quem 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 ganhou o emoji?